Música Iha fulam, outobro, tinane, se fez estado, se ralou visita, serviz suba município Viqueque, onde haré, norona, direitamente, povo, nia preocupação, iha base. Presidente da República, José Ramos Horta, atou a informação, mas jornalista Cira, quarta-feira, loronrua nulu resingualu, fulam, agustitinan, rihunrua nulu resingat, iha palacio presidencial, baripite, dili. Horta dehan, objetivos se visita Viqueque, atou a re, direitamente, povo, balu, nia bese moris kia kela, no, iha visita, iha, presidente, mose, lori, sasam balu, hoditulung, bit like Cira. Além de ne, tu ir plano, iha visita município ne, se fez estado, mose, lori, membro, governo balu, ne be relevante, no ne, banjira, povo, hatou a preocupação, carik, Sira Bele responde, que das. Horta de vano, Falta de vano, sesam balu, hau,三am balu, PM Babah tam ba. Halta de vano, valam, benedita, albaramela pelo menos cinco dias. E tam hoedon, e tam hala покoibah rala da or hadeta. Então, a equipa base, os secretários civis, e os ouro e sanzã, os brasileiros, eles combinam para Fulano-Octubro. E no Octubro, quando é tempo livre, haverá pelo menos o mínimo limão. Eu quero que o Guadalajara, o Guadalajara, o Guadalajara, o Guadalajara, o Guadalajara, que não vá de fila de parte das aldeias ocuparem. Nunca, 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 é líder do Guadalajara. Viro a Bajaré e a família, que há, em todos, a loucuma da Sira, dou e ajuda também do humanitário, ao Ceará, ao governo, ministro Rodrigo, ministro de Cultura, ministro de Solidariedade Social, para o Estado de Queque, importante até do setor agrícola. Ao Caracetene, o governo, a Luceide, o setor agrícola. Foi o setor agrícola. E, em dia mil barros, o membro do governo do Roma, né, estava com a licitação, ali pedido o Roma. É forte. Entrada da lei, cada assunto. O apoio ao diretor e regulação, ao governo, também com o nosso atalho. A gente, a palavra, o dia para o Ministério da Cultura, para o ano, se combina a regulação. A minha, o senhor presidente, eles queriam ajudar a ver, e a minha bella. O ano, roupa, materiales escuais, equipamento e música, a casa da igreja, a casa da Luce, então, eles voltam ao professor, estão passando embalo, e não estão levando agora. Então, eles vão ao professor, eles estão fazendo o que é feito, então, eles vão ao professor e eles estão com o completo. a reportagem Sabina Sansa, Televisão TimorPos.